E aí pessoal, tranquilo? Hoje nós iremos conferir aqui uma placa-mãe X99 que talvez seja um dos melhores custo-benefício, mais uma vez essa palavra aqui no nosso canal. Você gosta disso aí, cara? Mas é, cara, fazer o quê? É uma placa-mãe que tem um desempenho, que é para ter um desempenho legal em questão de suporte e também nós temos aqui um preço muito aceitável. Nós trouxemos aqui no canal a X99 K9, aquela branquinha, lembra? Ela estava ali custando seus 500 reais mais ou menos, eu não recomendei porque o preço era realmente um pouco maior do que poderia ser e também aquela RS9, essas aí que estão aparecendo para vocês, tá? É uma vermelha e preta, eu acho. E são duas placas-mãe bem legais, mas são 500 reais, 550 e talvez realmente não valha porque a construção é pouca e tal, VRM não aguenta tanta coisa assim, esquenta muito e essa daqui, essa daqui custa também 500 reais para a X99, processador de servidores, X1 V3 e V4 também, tá? Só que essa daqui é 500 reais e tem um suporte melhor que essas duas, cara. Tem um suporte melhor e eu achei até mais bonita porque é do cor do canal, ó. Verde e preto. O que você acha, Felipe? Tom. A gente já abriu em live, pode chegar, a gente vai fazer o unboxing já. Paguei 500 reais nela, 400 e alguma coisa, 490 e poucos, tá? E ela não foi taxada, né? Chegou rápido, chegou uns 15, 20 dias, já abrimos nela em live, mas a gente vai abrir novamente porque a gente vai fazer um review. Essa daqui é a M9RA, se não me engano, tá? Vai estar aparecendo para vocês o nome bonitinho dela aí, certo? Então é isso aí, vamos lá fazer o unboxing assim para vocês que não viram a live, né? Tá aí, ó. Eu nem tirei nada aqui, nem testei nada, a gente vai testar agora nesse vídeo. Depois da live. É, foi depois da live, né? Então, pessoal, olha só. Começando aqui, nós temos um fã adicional para colocar no VRM. Tem dois cabos de dados aqui, tanto HD e SSD. Aqui a gente tem o quê? Ó, MR9A Pro e tal. Aí tá mostrando um pouco da embalagem e tudo mais. É a Pro, então. É a Pro, né? Acho que é V2 ou Pro, sei lá, que... Sei lá. Enfim, vamos dar uma olhada. Tá na placa. Tá na placa, vamos ver aqui. E tá aí a placa-mãe muito boa, show demais, muito bonita. Embaixo tem mais alguma coisa? Não, tem mais uma coisa. Não tem espelho? Por que não tem espelho? Como assim? Ah, a placa-mãe não tem espelho? Exatamente. Não tem espelho porque ela tem espelho, entendeu? É isso daí. Então, olha só, pessoal. A placa-mãe extremamente bem construída, muito bonita. A gente tem aqui dois PCI Express, quatro slots de memória RAM, tá? Totalizando ali o Quad Channel. A gente tem também o Socket LGA 11... É, 11,55. Nossa, cara. Eu tô dormindo, mano. É que aí acabou... A gente acabou de almoçar, entendeu? Deu todo esse jeito. É o LGA 2011 V3 ou V4 também, tá? Nessa placa-mãe dá pra gente comprar uns V4 bem legais. O que você acha, Felipe? Você tava dando uma olhada, né? Uns V4 pra gente comprar. Sim, sim. A gente tem aqui chipset. Tem o que mais? Dois PCI Express. Esse aqui deve ser um X4. Esse aqui um X1. É isso que eu tô vendo? Tem três entradas aqui pra poder colocar SSD M2, NVMe e também uma entrada aqui de Wi-Fi. Você tá perguntando pra mim, Felipe? Ó, isso aqui vai aqui, ó. Aqui, ó. Aquele Wi-Fizinho, né? Dá pra você colocar também. Tem o debug code aqui, né? Código de erro e tal, se tiver alguma coisa. Ou se tiver funcionando também, vai aparecer aqui. Legal. Isso em algumas placas-mãe RS9 tem, outras não tem. Tem uma, duas... Não, uma, duas... Onde mais? Três, quatro. Tem quatro entradas. Na realidade, quatro saídas 12 volts pra você poder ligar ali os seus fãs, tá? E detalhe, olha aí. Essa placa-mãe, Felipe, não sei se você viu. Não sei se você reparou. Reparem vocês aí também. Ela tem alguma coisa que só a placas-mãe high-end normais tem. E essa aqui tem. E aquela RS9 e K9 não tem também. O que você acha, Felipe? Dá uma olhada aqui. Quero ver se vocês vão encontrar. Aqui embaixo. Olha aí. Acharam? Pois é. Deixa eu ver aí. Aí mesmo, aí mesmo. Olha aí. Aqui. Olha aqui. Olha aí que maravilhoso. Legal, hein? Botão Power e botão Reset, cara. Na placa-mãe. Só a placa-mãe high-end tem isso. E os China colocaram aqui duas, tá? De entrada, né? Pra SATA aqui, ó. SATA 3 tem seis, tá? Então você pode colocar seis SDs ou HDs. Painel frontal tá aqui. O que mais? É isso aí, né? Olha o VRM que da hora. Olha o VRM. Dá pra você colocar um outro fã também aqui? Ou substituir esse? Eu tô vendo. É substituir, né? Substituir, exatamente. E nisso aqui, ó. Vende a roda em Aliexpress. É bem baratinho. Do lado aqui, a gente pode conferir o que tem o quê? Entrada de mouse e teclado antigos. A gente tem aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito USBs. Sendo dois deles 3.0. LGA 2011 V3 já tem USB 3.0. Eu acho bem legal. Entrada 2.4 aqui. 2.5, na realidade, RJ45. E entradas de som, tá? Microfone, som e tudo mais. Então, é isso daí. Olha aí que da hora, hein? O VRM conta com uma, duas, três, quatro, cinco, seis fases, pelo que eu tô vendo. Seis fases no VRM. E pelo que eu tô vendo também, tem um fãzinho. O que ajuda a dissipar o calor. E é claro que a gente vai fazer alguns testes, pessoal. Utilizando alguns brinquedos que a gente comprou recentemente. Que, no caso, seria isso aqui, né? Que faz um teste de temperatura bem em tempo real. E a gente vai estressar juntamente com um processador bem parrudo, tá? E, bom, é isso daí. Realmente, espero que vocês tenham gostado. Acabou o vídeo aqui. Mas espero que realmente vocês tenham gostado da placa-mãe. Pelo visto, vai funcionar tudo certo. Vamos ver, né? E se funcionar, realmente, tá valendo muito a pena. Lembra a vocês também que parece que tem um RGB do lado aqui, um ledzinho. Então, a gente vai ter que colocar um processador à altura nela, né, Felipe? O que você acha? Um 2670 V3, né? É bom, vai esquentar um pouquinho, que tá meio frio. Tá aí, bichão, ó. Tá aí, galera. Então, 2670 V3, a gente vai colocar na placa-mãe. Esse processador aqui tem 12 núcleos, 24 GHz e também tem aqui 2.3 GHz. Eu acho que tem uns 2.8 GHz com um lock turbo. E eu, talvez, faça um vídeo completo fazendo um lock turbo nessa placa-mãe aqui especial, tá? Acho interessante. Então, é isso daí. Vamos lá pra instalação. Vamos montar a bancada e já volto. Então, chegou a hora da verdade, pessoal. Placa de vídeo instalada, memórias RAM instaladas, o 2670 V3 instalado e vamos começar testando aqui o Power. Foi, cara. Foi. Ó, leds. Ó, leds. Aqui não tem led não, não tem led não. Ó, loucão. A gente não testou, tá? Primeiramente, a gente vai testar agora pra ver se vai dar vídeo. Tá fazendo todos os reconhecimentos possíveis. Talvez seja a primeira vez que a gente tá ligando essa placa-mãe, não sei. Porque ela é nova. Talvez demora um pouquinho, talvez não. Talvez. É. Talvez não ligue, talvez ligue. Então, pessoal, olha só. Deu alguns erros aqui. E a gente trocou a memória RAM. Não trocou a memória RAM, trocou o slot só e funcionou. Depois a gente vai trocar de novo pra ver se persiste. Mas agora funcionou. O Windows tá entrando certinho, deu o vídeo. É, na realidade a gente usa esse SSD pra tudo, tá? Então, provavelmente, realmente vai dar erro em alguma hora, né? Sempre dá erro. Mas, enfim, só formatar e tá tranquilo. Então, já voltamos funcionando pra vocês aí e ver o que deu. Bom, pessoal, então, olha só. Já ligou e eu quero mostrar a BIOS pra vocês, tá? A gente colocou 16 GB de memória RAM. Dois slots, né? Então tá aqui. A BIOS, a versão da BIOS, na realidade, é a 99M Plus, tá? 16 GB de memória, tudo certinho. Aqui em Advanced a gente tem basicamente... A BIOS em si, ela é bem antiga, né? Na realidade, ela é o padrão ali que vem no Sys 99, V3 e V4. Em Advanced a gente tem aqui algumas coisas, ó. CPU Temperature, a gente tem também aqui algumas configurações pra gente fazer, tá? O que mais? Processor Configuration, vou dar uma olhada nisso daqui. É, bastante coisa pra configurar, né? Não recomendo você mexer nesses negócios aqui. O que mais que a gente tem aqui, ó? Ó, veio aqui o processador certinho, 2670 V3, né? Ele já pegou certinho a informação. O que mais que a gente tem aqui? Memory Configuration, vamos ver. Frequência. Dá pra colocar até 3.200 MHz. Talvez esses 3.200 MHz que tem aqui sejam de memórias apenas ECC. Não sei, tá? Depois a gente pode testar. Fazer um teste também, né? Um vídeo completo sobre isso daí. Security. Emboot a gente tem também aqui o SSD normal. E Save e Exit, tudo certo, tá? Então, é isso aí. Vamos lá fazer um teste agora de estresse. Ver a temperatura dessa placa e tal. Ver como é que se sai. A BIOS é bem tranquila, bem básica mesmo, tá? Bom, pessoal. Então, vamos lá fazer aqui o teste de estresse. E ver como é que ela se comporta com processadores mais parrudos, né? Cheio de núcleos e tudo mais. E estresse em 100%. Então, a gente vai utilizar aqui o AIDA64, esse que estão vendo a tela aí, tá? A gente vai colocar aqui CPU, memória RAM e GPU pra estressar ao máximo possível. FPU também? É, FPU pode ser. Enfim. Então, vamos lá. Olha só, pessoal. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai, primeiramente, mostrar pra vocês como é que tá aqui agora em idle. Idle, ou seja, tá ligado só, né? A energia tá ligada só e nada mais. Não tá estressado. Então, pessoal, olha só. No VRM, a gente pode conferir aqui que... Vamos dar uma olhada. Tá em 39 graus. Tá filmando aí? Sim. 39, 38, 36, 35. Ó, 38. Tô mostrando pra vocês aí, né? 38 e tal. Aqui pra baixo, vamos dar uma olhada. Aqui pra baixo tá 30, 26, 27. Do lado das memórias aqui, né? Olha aí, ó. Aqui embaixo, perto da placa de vídeo, tá quanto? Vamos ver. 32, 33. No chipset aqui perto. Olha ali, tá em 30 e... 33. 33, por aí. 33, 34, 30. Então tá. O dia entrou de uma média de 30, né? Mas no VRM em si tá quanto mesmo? Tá 38 a 40 graus. Fechou? Então é isso aí. Vamos lá. Clicar aqui, 1, 2, 3 e... Start. Foi. Na real, vamos fazer o seguinte. Vamos esperar um minutinho, dois minutinhos e já voltamos pra ver como é que tá o negócio. Então, pessoal, olha só. No IDA64, a gente pode conferir que a placa-mãe tá em 48 graus. Caiu pra 46 agora. O processador tá em 41. Então tá tudo em 40 e 41, ó. Tá vendo? Todos os núcleos, a placa-mãe. Então, fechou. Vamos lá. Então, Felipe, chega mais perto. Vamos dar uma olhada aqui agora em temperatura real aqui com o termovisor. Vamos ver. Então, pessoal, olha só. 38 graus aqui. 34, 35, 29. Aqui no VRM que é o negócio, né? Que pega. Vamos dar uma olhada aqui. 44, ó. Já foi pra 44, 30, 45, 45. Legal, hein? Esse fã tá fazendo diferença. Porque nos outros, você lembra quanto que eram? 70? Ia pra um 70, né? Na K9 e na RS9. Olha aí, ó. Quanto, né? 42. Deixa eu dar uma olhada se eu tô apontando certo, né? 43 graus. Olha aí, ó. 44, 44. Aqui do outro lado da placa a gente tem aqui 33 graus. Olha só aqui. Vamos dar uma olhada aqui. 42, 40. E tá girando em torno disso. 40, 34. É interessante se você colocar a placa no gabinete, que obviamente você vai fazer isso. Se você colocar ali, por exemplo, uma margem de mais uns 3, 4 graus, né? Porque vai ficar bem fechadinha ali a placa mãe. É, ó. 47 graus aqui, ó. 3 minutos de estresse. Vamos dar uma olhada agora. 49 graus ali, pessoal. No ponto mais forte ali, ó. 53 graus. 53, 52. 52, que realmente é ali onde tá pegando de verdade, né? Tá puxando mais energia possível. Ó, tá 50 graus, tá? 50 graus foi a máxima ali, ó. 54 graus. Onde tá mais quente ali, ó. 50. Tão vendo ali, né? Ó, que é ali, ó. Bem ali naquele ponto. Vamos lá de novo. É, 38, 39, 36. Bom, então é isso daí. A placa mãe realmente ela tá se sustentando muito bem. Eu acho que aquele fã ali, ó, fez diferença, tá? Sendo bem sincero. Aquele fã ali fez total diferença. Porque o VRM não é tão maior assim como a K9 e a RS9. Então, pessoal, olha só. Sendo sincero, é uma das placas mãe mais interessantes X99 que eu já comprei e tô testando. Pode ter certeza que a gente vai montar a PC com ela. A gente vai fazer combinações de processadores e placa mãe com ela. Porque ela, além de ser bonita, cheia de recursos, tá? Assim como a K9 e a RS9. Só que tem mais recursos do que as duas, tá? Mais Space Express. Tem os botãozinhos ali pra ligar e tal. Achei interessante demais. E é o mesmo preço. Às vezes até mais barato. Inclusive, você pode... Tem cupom de desconto, tá? E olha só. O link dessa placa mãe vai estar na descrição. E embaixo do link dela tem o link de uma planilha completa de todos os itens recomendados por mim. E também cupom de desconto, tá? Então, essa planilha você pode até compartilhar com alguém. Se você tiver interesse em ajudar a pessoa e tal, achar o melhor preço, o desconto, o cupom e tal. Então, eu sempre coloco lá. E aí, Felipe? O que você achou da placa mãe? Seja bem sincero. O cameraman aí, ó. O que você acha? Comparado às outras que, por exemplo, que a gente testou, na mesma faixa de preço, cara, as outras não vale a pena não. Tipo, essa é bem mais completa. Tem mais recursos, principalmente em questão de PCI, em questão de refrigeração. Pô, é esse fãzinho aí. É isso que eu ia falar. Maravilhoso. Ela surpreendeu realmente na dissipação no BRM por conta deste fã aqui. Não é só o fã, pelo que eu vi. Não é só o fã. Tem dissipador aí embaixo, ali. Tem termopeds no dissipador. É, geralmente todas as placas mãe têm termopeds no dissipador. Mas isso aqui realmente ajuda bastante, que é esse fãzinho aqui. Mas, enfim, é a primeira placa que eu vejo com esse fã aqui barata desse jeito, tá? Mais uma vez, o link dela tá na descrição do vídeo. Se você comprou ela, pode deixar sua opinião nos comentários aí embaixo. E é isso daí, galera. Então, claramente, eu sempre compro isso aqui pra mostrar pra vocês. Comprei isso aqui em uma live. Trouxe em uma outra live também, tá? E, claro, peço seu like aí embaixo, porque é muito importante pra eu continuar trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês. Lembrar vocês, nós cursos de montagem de computadores. Esse aí, com as vagas abertas ainda, nós temos apenas 80 unidades nesse mês. Então, se acabou, não sei. Se acabou, não vai funcionar o cupom desconto, que é 35%. Que é cupom 35, só colocar lá na hora de você fazer a descrição do curso, tá? E também, enfim, se tiver o cupom ainda, ainda tem os 80 vagas, tá? E é isso aí. Nós contamos em um próximo vídeo aqui no mesmo canal. Um grande abraço. Plaquinha top demais, hein? Vai ter vários PC's com ela. Um grande abraço e valeu. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri